Fala meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Ju Evelyn e no vídeo de hoje eu vim fazer uma introdução rápida porque eu estive lá na Fashion Makeup, chegou gente, Boca Rosa Beauty na Fashion, até o momento só tem Boca Rosa Beauty na Fashion 1, que é a loja mais antiga, mas ainda vai chegar os produtos pra Fashion 2, que é a loja mais nova, eles ainda não tem porque realmente ainda não chegou, mas eles fizeram um pedido, então vai ter Boca Rosa Beauty nas duas lojas, tá bom? Podem aguardar. Mas se você tiver interesse, quiser comprar logo, eu trouxe o vídeo pra vocês mostrando todos os produtos que tem, mostrando as cores e mostrando também os valores, né meus amores? Usem o nosso cupom, vou deixar ele aqui na tela pra vocês. É só vocês darem um print, mostrar o caixa na hora de fazer o pagamento, chega na loja, meu amor, escolhe tudo o que você quer, na hora que você for fazer o pagamento que você mostra o cupom, tá bom? Quando você entregar os produtos pra moça do caixa, você fala, vou usar o pão da Ju Evelyn. Mostra a fotinho no celular e arrase, meus amores. Pague mais barato nas suas compras, eu vou amar, porque quanto mais vocês usam o cupom, maior a chance deles renovarem, certo? Oi, meus amores, tô passando aqui pra mostrar pra vocês o que chegou de Boca Rosa aqui na Fashion 1, tá bom? Vou mostrar tudo pra vocês. Então vamos lá, ó. O glitter com cupom sai R$32,00 e aí eu acredito que tem aqui todas as cores, porque são três cores no total. E aí aqui, ó, tem a bolinha dourada, esse daqui tem a bolinha rosa e tem esse outro aqui, ó, com a bolinha azul, tá vendo? Eles tem o tester aqui, ó, então dá pra vocês verem como que é o glitter, tá? R$32,00. Aí vieram as bases, tem os provadores, essa daqui é a número 1, Maria, que é o tomzinho mais claro. Essa daqui é o tom 3, que é o tom que eu uso, a cor Francisca. Esse daqui é o tom 4, Antônia. Eu acho que não veio todos os tons, hein, gente? Essa daqui tá lacrada, mas é o 6, Juliana. Esse é o 7, Marcia. Esse é o 7, Marcia, também. Essa daqui é a 9, Aline. Essa daqui também é a 9, Aline. Essa daqui é a 8, Fernanda. Então, assim, tem alguns testers, outros não. E eu senti falta de alguns tons, tá? Mas a maioria aqui tem. Com o cupom sai R$34,50 essa base. E aqui também tem os batons. Pelo que eu tô vendo, tem todas as cores. Sai por R$29,00 com o nosso cupom. Tem tester de todas as cores também, ó. Tem os glosses. Glosses. Vários glosses aqui, ó. Sai por R$24,50, os glosses. E aí, ó. Aqui atrás tem mais produtos. Boca Rosa Beauty. Essa daqui é a lapiseira retrátil, né? Pra olhos. Com o nosso cupom sai R$19,32. E aqui também tem a caneta delineadora, ó. Também da Boca Rosa, tá? Ó, e essa daqui, inclusive, é o provador. Pelo que eu tô vendo, aqui tem provador de várias coisas. A caneta delineadora tá no valor de R$29,50. Aí tem as máscaras de cílios. Que é a meu volumão. Ó. Vou abrir aqui pra mostrar o aplicador. Esse é o aplicador dela, gente. Ele é mais gordinho, tá vendo? Mas ele tem essa curvatura aqui, ó. Que é super legal. Dá bastante volume mesmo nos cílios. Eu nunca testei ela, mas parece muito boa. A máscara de cílios tá por R$37,00 com o cupom. E aí, ó, gente. Também tem os corretivos. Esse daqui, inclusive, é provador. Mas pelo que eu tô vendo, só tem algumas cores de corretivos, tá? Essa daqui é a cor 3 Orquídea. Só pra vocês saberem. O valor do corretivo tá R$27,00 com o cupom. Aí tem o Boca Rosa Tint também, por R$25,50 com o cupom. Olha, gente. A caixinha é a coisa mais linda. A paleta Oh My God, que é a paleta de iluminadores. Acho que é a nota. É essa daqui, ó. Gente, a coisa mais linda. Eu passei aqui, ó. Olha, gente. A coisa mais linda, os iluminadores. Tá vendo? Eu achei bem bonitos. Já repõe na loja e vai descansar, né? Tá R$58,20 com o cupom. Agora eu vou mostrar pra vocês um pouquinho no flash, gente. Os iluminadores lindíssimos. Queria, né, gente? Mas, dando desempregada, não estamos podendo gastar tudo isso. Mas é lindo, de verdade. Aí aqui também tem a paleta Cobacabana, que é a paleta de contorno, tá? Essa daqui, ó, gente. É a paleta de contorno. Tem três tons muito legais. E a paleta de contorno sai por R$48,50 com o cupom. E aí tem a paleta de sombras também, ó. E sai por R$48,50 também com o cupom. São essas cores. E a capinha é essa daqui, ó. Que é a paleta hashtag bem basiquinha. Então são esses os produtos que tem aqui, ó, da Boca Rosa. Venham, testem e aproveitem o nosso cupom. Então é isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado de ver aí tudo que chegou. Chegou nessa semana, tá? Todos os produtos da Boca Rosa Beauty. Então aproveitem. Vamos lá. Se vocês querem ter esses produtos, se vocês querem comprar, se vocês acham que com o valor do cupom tá compensando, vai lá e arrase nas comprinhas de vocês, certo? Deixa o like se você gostou do vídeo. Se inscreve aqui pra continuar comigo. Aqui na tela eu vou deixar outras opções de vídeos pra vocês continuarem agora. Vai assistindo eles que eu tenho certeza que você vai gostar muito. Um beijo no Cora e até o próximo vídeo.